Eu spawnei 7 Eu spawnei 7 Todo mundo 7 Cuidado com o Corvo Cuidado com o Corvo Tá colado aqui no Rei Leão, esperem não me vendo Eu acho que eu vi ali na frente É, tá no frente também 6 pro 9 Peguei... Peguei 4 Peguei 4 Será que ele vem me atrasar da tower? Não, não 4 é a partir da... Ah, ele tá 9 ainda Peguei em mim atrasar tower Pode manter aí Ah, esse gen aqui sai Engancha lá no gen, vim Pior que eu acho que ele coloca na frente da tower Coloca nada, vim Bora vim, coloca ali no gen do 1 Vim com o 4, 6, 6 Eu vou stealthar aqui mano Eu vou stealthar aqui mano Pra tentar passar pro gen O save Ele sabe de mim e já tô no save Ele tá na frente da tower Ah, vou ver se eu posso aqui agressivando mesmo Brincou pra mim Um de vocês tem que forçar já hein Não, eu tô passando já pra vocês Ah, eu travei mano no portão cara Tem um botão ali mano Ah não, eu ainda achei no lugar onde cair mesmo Deixa eu salvar porque eu tenho um DL Uhum Ele brincou pro Bojack Eu brinco pro Bojack Wtf Mano eu não espantei nenhum corvo aqui mano Achou você? Não, ainda não Aí vai achar Pera, pera Cara, eu tô indo no save então Ele me viu no meio do ma... Acho, eu tô salvo Eu fui check mano Tô salvo, eu tenho um DL Se ele guivar o Bojack é sonho mano Nossa, ele tentou dar um predict muito sano aqui Eu tô indo no 4 RIPA ele volta Eu tô no 9 Ah, ele brincou meio do mapa Ele brinco em mim no 4 Tá vendo Eu tô do 6 Tem gen 3? Tem 6 né É não, tá Pegar dupla com o Augusta aqui no 6 Não vai... Tem 3 gen lá pra... Pra check? Não sei Não, tem gen 7, 8, 9 6 O último gen deve ser check ou 1 Ah, eu vou tirar o 9 mano É 6 Tá Tomara que vocês consigam popar Se ele parar isso aí é ruim O link eu dou uma check velho Eu canto de 3 na real A gente popa A vida mano Eu também Nem com a vida, a gente popa normal mesmo Na real, eu vou segurar o gen um pouco Pra ele não ter info Porque tava todo mundo em gen pra ele não voltar a acampar Eu vou segurar Eu vou dar... Deixa eu salvar, deixa eu salvar, deixa eu salvar Eu vou... Eu vou ter que passar pro save né Nossa, tem que passar lá Eu tenho second wind Ative Mas eu tenho que ir então Eu tô no 9 Ele vai voltar Vale a pena trocar tá, eu tenho DS e DH Vem, vem Vem, vem Vem, vem Você passa ou... O Dracarys consegue trocar sim Pode pegar o gen Pega 7 pro Gusto Vem 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 Ap utilizar Quase errei Só Não Quem Ouvir Alguem tendo... Ah... Eu era o Adriana, deixa quiet ela Só que eu tirei pra colocar bot aí Vamos resetar full aqui NÃO standalone Tem um portão louco Resetar mano cê é louco Num tem portão perto É Uau, esse achei que ele tinha emp Cultureimp lá Vamos resetar aqui, mano, no último G, mano, vamos resetar, tô sete, tô sete também, 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 amigos, eu vou estelfar atrás dessa pedra e vou esperar a passagem, cara, olha o hook do demolition de Kling, mano, mano, você vai ser enganchado igual, mano, não liga para isso, tem gen 9 também, mano, tá aberto o novo? Não, tá não, tá não, tem gen caixa d'água, tá aberto, tá aberto o caixa d'água? Quem que tá passando, a zarina? Quem que é a zarina? Não tem zarina. Gusta do céu, acho que ele me viu, Gusta, você passa e eu fico aqui pro fundo, pode passar, pode passar, ele tá em mim. Ah, o Vant, eu vou, eu tô indo lá pro 3 já. Eu tô indo pro 1, tem poção 1, tá? Vou pegar 6 aqui, vomitado mesmo. Vou pegar um vomitado também. Vou pegar um, vomitado também. Tá, fiz a boa, tô na main com ele. Ele vem 6, me avisa, o Dracarys. Ele que voa, ele que voa, tá indo no meio do mapa. Tá ali, véi, eu vou ficar vendo. Ah, o pop aqui, ou você quer que eu deixe da penhaz aqui, velho? É, 3-1, 3? Pode popar, pode popar, pode popar. Tocou agora. Não sei se pode penhaz nessa praga. Pode. É 3-1, 3-1, acho. Ele tá indo 8, ele foi 8. Quebrar a porta da main. Deve ser quadrigem lá. Tá indo 7. Não tem gem meio do mapa? Tá, voltou pra mim. Ele tá com a... O mapa não. Ah, não, é na caixa d'água, é quadrigem. 9, tá, ele tá indo 9. Tem a caixa d'água, é quadrigem em main. Ah, eu consigo salvar. Eu vou passar lá pro 7, mano. Tem uma... Tem uma poça de sangue no 1, mano. Cês sabem a informação de uma da outra? Tem uma poça de sangue no 1, mano. Tá, eu achei. É... Quer pegar 7? Tá. Eu pego 7, vou pegar na main aqui. É meio do mapa. Ah, tá, 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 tá. Vou pegar a Haylion. A outra poça é meio do mapa pro gato. Fiquei na caixa d'água aqui, velho. Cai aqui no 6, cai 6. Eu tava com ele e o... Vou pegar com o Renatão aqui, mano. Não quer ficar pro save, não, ou vou, Dracarys? Fico, fico, fico. Pegue 9 aqui. Você tá no mesmo lugar do Bojack. Caixa d'água. Mano, eu vou dar info free aqui pra ele, que se ele não parar em mim, cês podem puxar, hein. Esqueci de avisar, foi bom. Ele tá indo reto. Ele tá no seu gelo, Bojack. Entendei. Eu salvo o gosto. Vamos deixar o Vandy sozinho lá. Bora ficar enchendo o saco dele, né? Tá, chutou meu gelo. Ô, Vandy, eu tenho que vir em 8, tá? Eu tô no rei não, tô no rei não. Eu tô no rei não. Ele... Ele tá na frente também. Eu tô vendo. Caralho, travei. Ele tá voltando pra main. Não, tá indo pra main. Não, veio meio do mapa, meio do mapa. Veio pra mim, veio pra mim. Eu tô descendo o check. Ele bicou meu gen, bicou meu gen. Fumitou nele. Tá no meio do mapa, indo pra main. Indo 9, indo 9. A gente pega dupla. Pega 6 aí. Fico 9 pessoal. Tá no meio do mapa. Vai não vai. Ah, 7, 7, Bojack. É 2 maçã isso. Ele tem 3 possas. Ah, peguei 9 de volta. Ele fez 7. Ele voltou aqui, ele voltou. Vota, vota, volta. Vota, vota. e ele veio meio do mapa meio do mapa ele vai ficar bem ele tá meio do mapa ainda ele foi pro lado da cheque pode pegar gente pode pegar dinheiro ele tá no 3 tá voltando tá voltando tá voltando mesmo mapa aí fodeu mano não sei como tem para onde for já eu vou man pode man vai man vai man a gente pegar agora o gen mano e aí ele foi lá bicar meu venho mano e eu tava inimindo a mãe o pai foi novel vende eu tô estou certo tá voltei sete tá se ele der uma encucada gente popa aí que ele tá indo seis tem seis agora agora vou pegar nove de volta acabou o poder dele já acabou ele voltou nove ele voltou nove ele voltou nove e achou e usar meu lixo nas de alto e do meio o gen topa ele veio aqui ele veio aqui mas ele voltou sete sete não não comigo 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 pega o gen do vende eu vou ficar auxiliando o bojote eu tô perto dele mais pode pegar o bojote que comigo me ainda tá ligado e não segura isso aqui no chão agora tá não não aceita o hero show eu gosto é só sei a copa a copa eu vou pegar vocês eu peguei vocês eu peguei vocês eu peguei vocês eu peguei o saco e o deixa eu ficar para esse rei leão aqui mano tem o beli um tem gente no 2 e 3 mas em dois de um 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 tem um um gm 3 quadrigem também que tem um aqui do 4 pô um então mas é o que você falou do g1 no 3 tá com a posta no 3 não tem g2 mano é 3g só é 3g então tem g no meio do mapa não então é é quadrigem também a posta tá 3 você já tá tipo do ladinho da cheque aqui tá no 9 eu passei no 6 agora mais fácil falar que tá no 4 já tá no 4 já está fazendo umas árvores aqui tô passando pro 9 e os marca pra check mano deixa eu ver se ele vem em mim vem 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 em mim tá no meio da cheque tá tá tem um g4 um g7 voltou 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 a ver tá voltou 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 tá indo pelo 4 tá indo pelo 4 oi bora passar renatão Eu to no set Esse Renato ta muito zica Fica pro lado da check ai já Ele ta aqui na main bridge Não achou ninguém ainda Ah ele veio aqui É pô, os cara avisou que ele tava indo ai Tem gente no meio do mapa mano Ele ta aqui no set Vou ficar aqui pro lado da check Sertei 9 aqui abri Acabou vamos pegar É saiu o gurf do meio do mapa também Peguei Meu Deus, o demolish é muito bom Acionei ele Tudei smash hit Tô lá no meio do mapa já Artbeat começou Tô pro meio do mapa Artbeat começou já vou dar aquela Ele virou nossa Virou, virou, virou A outra poça de sangue é no 6 Ele não morfou meu gente Eu vou ficar aqui Eu vou pegar 4 Eu tô na real Mano eu já vou sair daqui que cê tá do meu lado Eu não quero dar Na real eu vou set e eu vou levantar palest com inimins Tá Palest com a pedra Tá, liberou o corrupt, tá? Peguei um Tá Não me divou, tá? Como perdeu Heartbeat forte no meio Ele tá indo set Tá, vai ser o pack pela mer Ele bicou meu gem mas não gofou Já peguei de volta Não tá aqui não, tá aqui não Agora foi, agora Heartbeat aqui, 7 Tá, peguei 9 Ok Ele vai ganchar 7 eu acho 7 ou 4 Vou ficar do cedo já Beleza Agora, agora, agora Na frente também Tem res aqui Ele tá indo em direção Veio insta no meio do mapa Não, foi ir pro 6 Wtf Voltou o gancho, voltou o gancho Não, voltou pro meio do mapa Tô forçando o gem Tô forçando o gem mano, não vou largar isso aqui Que ele vai voltar insta Uhum Ele tá por 3 da main Lá no 9 Ele entrou na main agora Meu Deus, ele veio por trás Ele é na main também Seria stonks Eu deixar esse gem aqui desse lado Tomar pin has Tipo, só pra não Regredir Não, não Tem nenhum de avançado Não, eu vou popar Eu tô numa pallet de gen Palet de gen Ele foi no meio do mapa, tá? Tá Eu popo Mano, eu vou pegar 7 de volta, tá? Peguei 9 de volta Ele veio 9 comigo Vou levantar uma pallet Ele tá 6 mano Ele vai pegar poder ali Foi Foi Apopei um, tá? Vou pegar 3 Ele pegou o gem Peguei 9 de volta Peguei 7 de volta Peguei 7 de volta Ele tá indo 7 Ele tá indo 7 Não, veio 9 Veio 9 Veio 9 Peguei o gem no meio do mapa de novo Peguei 3 Peguei 3 Tô 7 de novo aqui Tá comigo 6 Os gemes são 9, 7, 4 e... Puta merda Eu não duro Pô, esse... Esse deck cedeu agora foi muito ruim, mano Ah, foi igual, mano Não agora O de... Deja hoje Eu tomo o hit O meu gem é popar, mano Eu vou cair o check, mano Eu vou cair o check, mano Eu... Não tem, mano Não há o que fazer Eu levanta, Augusto Eu tenho uma terra, né? Eu tenho uma terra no Dracarys Eu caio o palet Pode cair, pode cair, eu tenho... Nossa, mas eu caí ruim Muito ruim Muito ruim É... É ruim É que eu não dei dedinho, mas não achei que chegava Vai tomar penhaz, né? Pera que na minha cabeça já tinha saído esse gem, velho Porque Augusto falou que não tem gem avançado pra tomar penhaz Não, mano Aqui de... De 7, 8, 9... 7 e 9, cadê? Ele deu um pop aqui, mano Mano, ele tá me encantando Pop esse gem Ah, Augusto me gorfou Peguei 7 de volta aqui Mas ele vem check em mim, tá? Ele tá lá na check Pegou poder Pegou poder Ele vai campar, acho que meu... Minha morte, talvez Não, ele tá indo pro meio do mapa Será que ele vai querer... 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 Não tem 3, gente, check, não Não tem, não? Não tem não Eu tirei um Vou pro qual Topei um Ah, ele veio em mim, não é? Vou pegar o lado meio do mapa Não, ele tava vomitando Ele vomitou? Então deixa que eu fico aqui Pega aí, pega aí Liga o main, tá bom Vou pegar o do meio aqui Do... Acho que é 2, sei lá Não tem eruption Seja em do meio Pode ficar segurado Insta Não esse, Bojack Cadê o gen do meio? É o... Bem avançado Ah, tá Tá Ligo na main ainda Tá vomitado Ai, foda-se Pega, pega Tem que sair sua porra É o pop do set Ah, tinha conseguido se tornar, velho Ah, tinha erotinha? É, que no gen Tô sem isso, tá? Ah, ele deu pop De volta, volta, volta Voltou Ah, voltei pro gen Não foi de todo ruim vocês... Não vou pro set Dar aquele sedex Que saiu o set Impulsionar o main Vou pegar a nova, mano Esse é o gen do main do mapa? Foda-se Eu vou cair só, tá? Bizarrupe Quando vou cair Agora, agora, agora Tá Eu popo o 3 e vou pegar com o Bojack, mano Cara, o perk aqui não tem pra onde eu correr a não ser o 6, mano Tá Não, não, tranquilo Tipo, aquela hora eu tinha Aquela hora eu podia ter ido com a main Ele foi troll Mas agora não tem não Não, não tem problema Ele foi... Foi meio do mapa Meio do mapa Não Ele tá vindo pro nova Ele vai dar pop não agora Não, voltou o gancho Voltou o gancho Voltou o gancho Ah, não Nem sofreu o gen, velho Vamos forçar o brocranista sem, velho Eu vou pra main agora Tem posicionamento aí, tá? Ah, ele pegou o poder aqui Tá, a gente popa Eu não vou conseguir salvar Não, 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 não Ah, vamos givear essa morte do Gusto aí Bora pegar um Eu vou pegar o gen aqui do... Eu caio 9 em fundo, mano Agora... Ué, ele me quebrou? Ah, não, não Vou salvar então Ele me quebrou Ele... Ele tem um fuminho atrás da main, mano Ele deu pop no 9 Tá no meu gancho na frente aqui Tá no meu gancho na frente aqui Tá no meu gancho na frente aqui Tá na frente do meu gancho Consegue dar as cara, Vang? Ele vai garantir a morte O Bojack tá 9? Não, não Não, eu tô no número baixo Ah, tá no número baixo? É Ah, sei Eu vou fazer em dupla com o Bojack Não dá mais pra salvar Eu morro, eu morro, eu morro Ele tá parado aqui Ele tá parado Ó, o Vandy só nega a info aí embaixo Ele tá comigo na main Ele tá comigo na main Não, ele tá com o Vandy Ah, ele tinha aim Ele tá indo aí pro número baixo Vou pegar 9 Bora passar Que ele tem poder ainda Vem rezar agora, tá? Cara, pra você atrasar o teu que eu passava Não, mas... Cara, você queria que o seu tomasse? Isso, porque o meio é no 1 Meio do mapa, mano Ele tá aí no 1 Tá aí no 1, olha Eu vou passar pro seu Deixa eu ver se eu consigo fazer uma play, mano Eu preciso... Aham, eu preciso carregar meu BL E para a lixa aí na pedra Tá Eu carreguei meu BL Nossa, tem nada aqui no 3 aí Tem nada, véi Mas eu vou aposar o lixo aqui Mano, se ele voltar, eu volto a check É isso Ah, mas ele tá de pé, o... Boa, Jack A do... A do... A do... Aham, aham Tem você, Dracarys? Tá no meio do mapa, né? Ele chegou a dar pop 1? Obrigado Belícia, forte Ah, se ele voltou pra cá Não, eu não vou colocar cá Vou tentar passar pro 9 de alguma forma Ah, por aqui não vai entrar Eu não consigo passar também Hum... Ah, eu fiz a boa, mas eu tô indo pra main com ele Ah, eu consegui passar pro 9 Ah, ele tá indo Ah, ele tá indo Eu tenho valet Peguei aqui, ele volta Aviserou Agora, agora, agora Ah, agora Ele deslugou Ah, me deu nova Ele deslugou Não vai Tá indo pro traço Tá continuando, tá continuando Pode ir dando W Pode ir dando W Pode ir dando W Eu aviso se ele der double back Eu tô com ele, eu tô revisando Vou ficar feliz aqui no game, mano Fica aí, fica aí Tem uma jungle aqui ainda Fica 9 e 9? Ele vai 1, será? Não, não Ele voltou com você? Ele vai agitar 9? Ele vai agitar 9 Ah, ele vai agitar 9 Ele vai agitar 9 Ele vai agitar 9 Ah, eu errei o gen Ele vai agitar 10 Ele foi aí, eu... Não, não Ele ficou aqui Eu tô 6, eu tô 6, eu tô 6 Eu tenho sprint qualquer coisa Eu só vou lá pro fundo 1 e cai Eu até me distanciei. Eu tenho a jungle aqui ainda, mano. Ele vai 1 agora? Vou levantar o Dracarys. Ah, não popa não. Eu vou cair fundo do 1 aqui, mano. Tá 9 e 9. Ele voltou pro G? Não, ele tá comigo. Tamo indo, tamo indo, tamo indo. Aí. Ah, nem tinha Luke. Não tinha não, ele não chutou. Eu vou pegar o portão do Seth. Eu tô no Rei Leão pro save, mano. Não tem portão aqui, não tem porque ele vim pro Rei Leão aqui. Só se ele me ver agora. Não, não viu. Tá abrindo Seth. Tá indo... Ah, meio do mapa. Aham. Não tem mais visão. Ele vai vir no portão do Seth. Onde é que é o outro? 9. Tô vendo ele. Ele tá na frente também. Eu passei pro 9 já. Ele tá lá pro 7, eu acho. Eu tô me mostrando aqui. Ele tá no 7. Mano, eu vou pegar o 7 aqui, mano. Ele vai ter que me matar. Ah, consegue pegar o 7 aí? Sim, sim. Você pegou 9 ou Dracarys? Não, tô pra pegar aqui. Peguei o 7, ó, Vand. Peguei o Dracarys, pode pegar. Tá. Ele tá no Vand no 4. Vai no portão do outro. Ah, ele vem mil, ele vem mil, ele vem mil. Ah, morre o Kanto, morre o Kanto, morre o Kanto com a roupa do Dracarys. Eu tenho Reza, ele se abre rapidinho. Dá tempo, não. Dá, 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 dá. Ele tá no 7 ainda. Tá no 7 ainda, mano. Tá no 7 e... Tá passando na frente da meia agora. Bora, deu tempo. Tá bom. Tá bom. Tá bom.